É verdade, o edital é muito esperado, dentro do ano passado o governador havia autorizado essa realização deste concurso, mas como todo mundo sabe, nós estamos em tempos de não normalidade, então de lá para cá temos trabalhado de forma incansável juntamente com a UESP, a Nucep, e agora finalmente o governador vai realmente assinar aqui e anunciar esse edital. São 650 vagas para o cargo de praça, iniciando como soldado, e 40 vagas para o cargo de oficial, que inicia como tenente. São 690 policiais que serão lotados em todo o território piauiense, a maioria para o interior do estado, os critérios de lotação estão todos no edital, os critérios também daqueles que pretendem disputar vagas estão todos no edital, como por exemplo idade, ensino escolaridade, enfim, tudo que realmente o candidato precisa saber vai estar no edital. Então o nosso sentimento aqui hoje é de alegria pelo governador realmente ter entendido essa condição, que é importante para o crescimento da Polícia Militar do Piauí e obviamente para a segurança do estado do Piauí.